Pera, bem-vindo aí ao nosso canal, boa, um bom dia a todos, né? Bom dia, boa tarde, estamos chegando aí próximo de meio-dia pra falar sobre Clube Empresa. Você sabia que o veto do Bolsonaro caiu? É, galera, as coisas boas, né, que estavam lá na pauta do Clube Empresa, o Bolsonaro tirou, então aí foi algo que poderia ser prejudicial ao Botafogo. Mas o Senado travou e vai continuar sendo na lei aí do Clube Empresa. Vamos torcer pra que o Clube Empresa saia, porque o Clube Empresa saindo, as burocracias são todas diminuídas, entendeu? Porque essa lei já vai existir. Então, a gente sabe que vivemos tempos diferentes e vamos ser sinceros, futebol tá sem graça. Você tem que dar opções pros outros clubes, sair dessa situação, porque não foi os clubes que colocaram o Botafogo, não foi o próprio Botafogo que se colocou nessa situação financeiramente, foi pessoas inadequadas para comandar o Botafogo que botaram o Clube lá. E quem paga? Eu? Vocês? O Clube? Não. Quem tem que pagar, quem tem que pagar é as pessoas que estão envolvidas e botaram o Clube nessa situação. Tem que ser uma investigação diária das contas do Clube por mês, das contas dos clubes. E se tiver irregularidade, como você vê lá no caso do Cruzeiro, ser punidas. Cadeia. Por que quando não tiver uma punição? Porque é uma coisa assim, ah, você contratou o cara, não deu certo, rescindiu e ficou na dívida do Clube. Tudo bem. Agora, como você faz negócios, você coloca dívidas ali, faz acordos que não são explicados, você precisa responder por que você fez aquilo para o Clube. Entendeu? Ah, pegou um empréstimo de 3 bilhões, 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões. Tem que falar por que pegou esse empréstimo. Então, tem que ser tudo explicado de maneira limpa e clara. Então, o Clube Empresa vai ser para você dar uma sustentabilidade para os clubes, dar uma segurança para os clubes desenvolverem, pagar suas dívidas e ter investidores que possam ter lucro. E a gente possa ter um campeonato, que é o principal objetivo, um campeonato, que tenha várias brigas por títulos. É muito bom ver o Botafogo numa Série B brigando lá em cima. Mas a gente quer ver o Botafogo brigando na Série A. Porque ele não é culpado. Se hoje o Botafogo deve 1 bilhão, tem que avaliar quem foi o responsável e colocar o Botafogo nessa situação. Em contratos, em situações empresariais, administrativas. Então, tem que ter essa cobrança. Então, é isso, galera. Amanhã, uma super cobertura. Mais uma vez, no canal de fogo. Com tudo sobre vitória ali em Botafogo. Amanhã, a bola rola 9h30 da noite. Com muita informação, com muita notícia. Porque aqui, você sabe. Aqui tem notícia, aqui tem informação. Valeu! Volta pouco para chegar a 32 mil. Então, se inscreva aí no canal. Deixe seu like, deixe sua participação. Sua inscrição é fundamental para a gente trazer mais conteúdo. Uma ótima semana a todas. Todos com muita paz, saúde e prosperidade. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Um beijo grande no coração. Um abraço. E até o próximo vídeo. Valeu! Tamo junto, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.